Só vamos ver se é câmbio manual, se for manual eu faço na mão Se for... é, o Golfo com câmbio manual, esse aqui vamos botar a primeira, ver ó É, ele mete a mão ali ó, botei a segunda, meteu a mão ali ó Botei a terceira, meteu a mão ali ó Ah, mas aí... aí é tipo dirigir a Tiguan que eu tenho ali, a R-Line É uma barbada Vamos tentar ir sem bater Vamos na manha né, tá chovendo Ai, 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 cê perdemos numa curva turma, cê perdemos feio Ai Uh, obiei, hatei Passou um filhote de esquilo pela estrada e eu não quis matar, aí eu preferi jogar o carro pro acostamento Ele tava em extinção, depois vem a Luísa Mel e me pega ainda, eu prefiro largar o Golfo Vamos lá Agora começou Ó o Pipoco Ó o Paulinho Pesac Ô Paulinho Vamos dale Dozentinho E o Pipoco, eu tinha um Fuga que fazia isso aí Ali eu já tinha estourado o câmbio Naquela minha reduzida Mas é uma merda Com tudo desligado Mas onde é que nós vamos Tchê do céu Isso aqui já virou Jurassic Park Vai me sujar todo alto Mas não dava pra ir pelo asfalto Infeliz